Fala galera do canal da Integral, sejam bem-vindos em mais um quadro Café com o Rodolfo. E no vídeo de hoje, já que vocês deixaram nos comentários o vídeo anterior, nós vamos desmistificar sobre carboidrato, falar sobre whey, se proteína demais faz mal, tudo isso no vídeo de hoje. Tem uma galera que eu tenho certeza que tem medo de comer carboidrato, que acha que o carboidrato é vilão, então vamos explicar para esse povo que não é bem assim que funciona. Exato Aline, pelo amor de Deus, vamos sanar essa dúvida que é de muita gente que está aqui assistindo. Se você está com medo do carboidrato e o carboidrato vai engordar, aprenda uma coisa, o que vai te engordar é comida como um todo, você não come carboidrato sozinho. Agora mania Aline, a pessoa vai lá no rodízio de pizza, come igual um condenado lá e aí no dia seguinte, ah, exagerei no carbo. Não, pizza tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, você não come só carboidrato apenas, isoladamente, você come um alimento que se ingerido em grandes proporções vai aí no caso te engordar. Então vamos tirar o carboidrato dessa, como culpado da história, né? Sim, porque o pessoal que às vezes está em processo de emagrecimento acha que zerando o carboidrato vai ter aquele resultado porque ele é o vilão, né? Aí aguenta, na segunda, na terça e na quarta, quinta-feira já desiste, come tudo que vê pela frente. Bom, pessoal, carboidrato é um nutriente tão importante quanto proteína, quanto gordura, quanto todas as vitaminas e todos os minerais. A questão é que ele precisa estar inserido de uma forma adequada na nossa alimentação. O carboidrato, assim como nós já ensinamos no outro vídeo, se você não assistiu, volta lá e assista, ele precisa ser inserido na sua alimentação de acordo com o gasto energético. O que você vai fazer no próximo período do dia? O que você vai fazer de manhã, tarde ou à noite? Isso sim vai determinar se você come carboidrato ou não. À noite, que é a maior dúvida das pessoas, se você treina à noite, meu filho ou minha filha, você precisa de carboidrato antes do treino para te dar energia e após o treino para recuperação. Então ele é fundamental antes e após o exercício. Se você treina à noite, ok. Agora, se você treinar à tarde, aí você vai diminuir, mas não eliminar a ingestão de alimentos fonte de carboidrato do período noturno. Para a galera que treina fofo, uma dica, quer comer mais, treine mais. Exato. Treine de verdade. Agora, muitas pessoas me perguntam sobre doce, seja doce de leite, leite condensado, outros tipos de doce, mel, antes e depois do treino. A questão é, qual que é o seu treino? Um treino intenso, ele gera essa necessidade de mais carboidrato. E aí sim, um carboidrato mais simples de rápida absorção pode até ser interessante. Agora, se o seu treino é levinho, você treina de forma submáxima, esse carboidrato vai ser desnecessário. Então a culpa não é o carboidrato, é o seu treino, pô. Sim, sim, vai do contexto. Vai do contexto em si. E sobre proteína, Rodolfo? Também no outro vídeo a gente deu uma pincelada sobre proteína e a galera perguntou, proteína demais faz mal? Então às vezes a pessoa quer estar nesse processo de hipertrofia ou até mesmo de emagrecimento, a questão da saciedade, quer comer mais proteína para ver se consegue ter mais resultado. Isso influencia, faz mal, não faz mal? O erro, Aline, está nessa visão separada. Proteína, carboidrato, gordura. Temos que pensar no alimento como um todo. Não dá pra gente pensar separadamente. Proteína demais faz mal sim, mas não pra saúde renal ou do fígado, como muitas pessoas pensam. Pode afetar o seu intestino. Tanto que você que está assistindo, que quando vai no banheiro, você interdita a sua casa, a sua esposa, a namorada, não pode nem entrar na sua casa quando você usa o banheiro, você está exagerando na proteína. Então você está afetando a saúde do seu intestino. Agora, proteína de menos também vai te fazer mal, seja pra questão de massa muscular, mas também a sua imunidade. Nós temos várias funções da proteína que vão muito além da questão estética em si. Então é o famoso equilíbrio entre os nutrientes. Se você ingerir mais alimentos fonte de carboidrato do que você gasta de energia, você vai acumular gordura. Você ingerir mais proteína ou menos proteína, também não vai ser interessante. Então tem que ter o equilíbrio entre os nutrientes. E olha só como não dá pra pensar separado. Muitas pessoas têm essa dúvida de carboidrato à noite, de chegar em casa depois do trabalho, morrendo de fome, vai lá e come um prato gigantesco de macarrão. O problema não está à noite, está durante o dia. Onde não encaixou bem os alimentos fonte de proteína, que geram saciedade, pra você chegar à noite tranquila, sem esfomeado. Então é todo o fracionamento, a distribuição dos alimentos ao longo do dia. Regra básica pra você. Hora de acordar, hora de dormir, hora do treino. E aí sim, você estipula as refeições do seu dia de forma confortável. Esse é o segredo que todo mundo tenta buscar, mas não encontra. Sim. E por falar nisso, existe vários tipos de proteína e vários tipos de carboidrato. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só sobre isso, também acho interessante explicando essa diferença. Ótimo tema, Aline. E do carbo. Comenta aí se vocês querem. Eu acho que a gente precisa desse vídeo. Eu também acho. Rodolfo, sobre a proteína. Você disse que esse excesso, essa falta de proteína. E a gente voltando pro whey, pro whey protein. Quando que eu devo usar o whey protein? Tem pessoas que acham que só pode ser usado pós-treino, por exemplo. Meu filho aqui. Porque eu só uso o whey se eu treinar e tem que ser pós-treino. Excelente pergunta. E Aline, eu olho pro esse pote de whey, eu lembro, eu comecei a treinar com 12 anos de idade, né? Quebrado, mas quebrado que arroz de terceira. Eu passava em frente das lojas e olhava, parecia cachorro quando vê aquele negócio de frango, né? Aquele frango assado na padaria. Eu olhava e ficava babando, assim. O máximo que eu conseguia era tomar uma albumina de vez em quando. E olha só como que é a vida, né? A sorte bateu na minha porta em 20 e tantos anos de trabalho. E hoje eu sou o expert da maior empresa da América Latina em suplementação alimentar, né? E vamos combinar aqui os sabores do whey da integral, gente. E é whey de verdade, né? Tem que tomar cuidado com o que você está dando e tomando e achando que é whey, né? Então busque uma marca séria para a sua suplementação. Voltando aqui à nossa pergunta, Aline. Pós-treino é um momento interessante, sim, para usar uma suplementação com pó proteico, no caso da whey. É uma proteína de alta qualidade, um perfil de aminoácidos incrível e tem uma rápida absorção. Agora, nós podemos também utilizá-la em qualquer momento do dia que exista a necessidade de complementar a nossa alimentação com proteínas. Eu já ensinei para vocês que nós precisamos distribuir a proteína ao longo do dia, em pelo menos quatro refeições. Então vamos lá, café da manhã. Ah, ovos, dá exemplos, tá, pessoal? Aí você encaixa de acordo com seus hábitos alimentares. Almoço, vamos imaginar frango, no caso uma pessoa vegana vai utilizar leguminosas como fonte proteica. Aí encaixa grão de bico, feijões, lentilha, etc. Vamos fazer um vídeo também para os veganos, aí a gente não vai esquecer de vocês, não. Tem vegano assistindo aí? Coloca aqui nos comentários para a gente fazer um conteúdo só para vocês também. Então no almoço, uma dessas fontes proteicas. À noite, vamos imaginar peixe ou até um omelete e tal. E à tarde aquela pessoa está na correria, não tem tempo de parar para se alimentar. Aí é o momento de pegar algo prático e utilizar a sua fonte proteica na forma de um suplemento em pó, dando o exemplo aqui da whey. E o complemento com carboidrato, que lembrando, é de acordo com o seu gasto energético, você consegue carregar com mais facilidade. Levar fruta, exemplo, banana com aveia, isso é mais fácil. Um sanduíche, dependendo, né? Um exemplo, às vezes, para a galera que trabalha em algum lugar e que não consegue levar uma marmita, por exemplo. Exato. O whey é uma excelente opção, não estraga. Ou até mesmo aquele plano B. Você levou a marmita, deixou ela no sol ou estragou a marmita. Já aconteceu isso com você? Já, não. Sempre tem uma dose de whey no carro. Plano B. Tem que ter o plano B. Viagens, né? Você vai viajar, você vai viajar bastante a trabalho e tal. É uma alternativa para ter aquele momento, aquele coringa. Aquela situação que você encaixa de acordo com a sua rotina. Para não chegar à noite morrendo de fome. Uma dica legal, para quem tem aquele trabalho, que tem aquela carga horária mais tradicional, que finaliza o trabalho por volta das 18 horas. Ele tomou o café da tarde, às vezes certinho, lá pelas 15 horas. Até ele chegar em casa e o jantar está pronto, já se embananou, já chegou beliscando, comendo bolacha. Vai comer o mundo no jantar, né? Exato. Uma dica. Na hora de ir embora do trabalho, toma um shake, whey, com, claro, carboidrato de novo. De acordo com o seu gasto energético. Pode ser banana, pode ser outra fruta, pode ser até um sanduíche. Mas é algo muito prático nessa hora que a gente está com pressa, está doido para ir embora para casa, mas às vezes fica trânsito, demora, às vezes é ônibus, é metrô, etc. Então demora para chegar em casa. São esses momentos, como o coringa, que ele pode ajudar muito. E pode ajudar alguém que está buscando emagrecimento, alguém que está buscando ganho de maçã muscular. Pode ajudar o seu avô, que está lá, tadinho, magrinho, com dificuldade com relação à massa muscular. Ele pode também utilizar o whey. É um suplemento para a família. E tem mais um detalhe que para mim serve, e eu tenho certeza que a galera vai se identificar. Aquela vontade de doce. Aquela vontade à noite. Exato. Eu uso o whey de ceia, por exemplo. Perfeito. Whey, muitas vezes colocar um farelo de aveia, colocar fibras na refeição, colocar fruta. O pessoal tem medo de comer fruta, mas não tem medo de comer um monte de porcaria por aí. Whey com abacate, com delícia, amassadinho. Exato. Whey morango, whey com morango. Então, assim, são várias possibilidades. E cada dia você pode usar uma fruta diferente. Kiwi, que é ótimo para a saúde intestinal. Faz uma misturinha cada dia, uma combinação para uma ceia proteica que tem um sabor bem agradável antes de dormir. E, pessoal, não esquecendo que existem vários tipos de whey. Tem o whey concentrado, o whey isolado. Eu acho que é um tema... Merece também. ...para a gente trazer, não acha? Com certeza. Vamos ver se o pessoal quer. Às vezes, que horário que eu tomo um, que horário que eu tomo outro, eu posso tomar? Quem pode tomar o concentrado? Quem pode tomar o isolado? Comenta se vocês querem no próximo vídeo que a gente traga essa diferenciação e explicação de cada tipo de whey. Que eu tenho certeza que pode ser a dúvida da galera. Perfeito. Então, o nosso objetivo é informar. Ainda sobre o whey, uma dúvida. No pós-treino, aquela proteína, a nossa refeição pós-treino, tem que ter a necessidade de ter um carboidrato junto? Se é um whey que tenha a concentração de carbo? Ou se for um whey isolado, eu tenho que adicionar esse carboidrato? Ou só a proteína, tá tudo certo? Excelente, Aline. E olha só como que as informações vão se desencontrando ao longo do tempo. Quando eu comecei a treinar, era uma regra. Precisava usar o suplemento de proteína junto com o carboidrato. Entenda o whey com o malto, seja antes ou após o treino. Já hoje eu vejo o pessoal morrendo de medo de utilizar a malto junto com o whey. E a resposta é depende. Porque como nós mencionamos, a whey é uma fonte de proteínas excelente para vários, de vários públicos. Imaginem só dois exemplos. Primeiro, alguém que tem duas sessões de treino no dia. Vamos imaginar alguém que treina musculação e joga tênis. Joga tênis intensamente, faz musculação intensamente. Ele precisa de uma recuperação de um treino para o outro mais rápida. E a whey junto com o malto após esse primeiro treino vai ajudar muito nessa recuperação. Porque pessoal, vamos elucidar uma questão. O whey em si, a fonte de proteínas, vai estimular a síntese proteica. Ok, o carboidrato não tem nada a ver com isso. O carboidrato é para estimular a síntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidratos. Então, pensando em recuperação para um segundo treino, um treino mais tarde no dia, esse carboidrato se torna fundamental. Já a proteína para síntese proteica, ela não precisa desse carboidrato. Agora, o outro exemplo. Alguém que treina quatro vezes na semana. Não necessariamente ele precisa colocar essa malto dextrina após o treino. A proteína já é suficiente. E a alimentação, em si, na sequência que ele fará, com bons alimentos fonte de carboidrato, já também será o suficiente para esse glicogênio, nossa reserva, gradativamente ir se restabelecendo. Então, depende do seu treino. Você treina duas vezes por dia? Qual que é a intensidade do seu treino? Qual a duração desse treino? Um treino mais longo? Quem treina duas horas precisa de uma malto durante o treino também. E eu vejo um erro muito grande de as pessoas consumindo palatinose durante o treino. Palatinose é um excelente carboidrato, mas para ser usado antes, porque a absorção é a mais lenta. Durante o treino e logo após, malto dextrina é o campeão. Muito bem. Pessoal, quero saber o feedback de vocês sobre o nosso quadro. A gente está no nosso segundo episódio, sempre trazendo questionamentos e dúvidas que vocês trazem para a gente, para a gente poder esclarecer, para o Rodolfo poder esclarecer. Lembrando que nós tiramos esses questionamentos nos comentários. Então, o que você tiver dúvida, o que vocês quiserem saber, Rodolfo, eu quero saber disso. O que eu faço disso? Bora lá, pessoal. Manda pergunta. É, se você tem um estilo diferente, às vezes você é vegano, você é vegetariano, enfim, quais são as possibilidades? Deixa nos comentários, que a gente está fazendo aqui para ajudar vocês, pessoal. Para poder ter esse bate-papo gostoso, esse café gostoso e sanar todas as dúvidas. É isso aí, estamos aqui para te auxiliar na busca pelo seu objetivo, seja ele qual for. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial para a Coffee & Cool, o ambiente é super aconchegante. Uma delícia. Super legal, né? A gente se sentiu super em casa, sem contar que tem opção aí para você, para sua família, para você vir aos fins de semana, fica localizado aqui no Ipiranga. Tem tanto a parte de café da manhã, quanto à tarde, se você quiser fazer um lanchinho, enfim, venham conhecer, que nós fomos super bem recebidos e o ambiente é mega agradável, né? Maravilhoso, eu não conhecia, já virei cliente. Voltaremos mais vezes, não só para gravar, né? Para comer também. Maravilhoso, eu não conhecia, já virei cliente.